Agora nós vamos lá conversar com o doutor Ricardo Luba, fazer a sua pergunta, aquela que é muito importante pra você. Porque quando falamos, né, doutor, em saúde ginecológica da mulher, e nesses hormônios, eles são presentes na nossa vida. Na vida inteira, né? Na vida inteira, trazendo um probleminha ou outro em várias fases da vida da mulher. Seja antes mesmo da primeira menstruação, é a partir daí pra sempre, né? Mas é o que faz a gente ter o mundo um pouco mais animado, colorido, feliz, eu acho assim. O homem é muito quadradinho, né? Uma vez eu falei pra você, tem um trabalho que eu li, e eles fizeram uma cultura de neurônios com hormônio masculino e com hormônio feminino. O engraçado é que com hormônio masculino ficou tudo retinho, e com hormônio feminino ficou cheio de volta e tudo. E é o que realmente é aquela história da caixa, né? Que a mulher, ela tem, ela tira alguma coisa de dentro da bolsa, vem tudo junto. O homem não, o homem, ele tira uma caixinha, conversa sobre aquilo, faz aquela caixinha. E aí é verdade, né? Então, se a gente não tivesse as mulheres no mundo, acho que a gente não teria... Uma vez também me falaram uma coisa engraçada, se você tá na sala com teu marido, ou vendo televisão em algum lugar, ou com teu companheiro, com teu filho, com um homem, e você fala assim, Nossa, tô com uma sede, ele não vai buscar um copo de água pra você. Pra ele ir pegar um copo de água pra você, você tem que falar, eu estou com sede, por favor, dá pra pegar um copo de água pra mim? E pra mulher, só o fato de falar, eu tô com sede, já significa, por favor, pega uma água, eu tô com sede. É, mas isso é verdade. É uma linha, não é? De pensamento diferente. E o homem é assim, olha, fala pra mim, eu vou lá e busco, não tem problema. Mas tem que ser claro. Eu vou adivinhar que você quer água. Eu falei assim, eu pego água, eu vou adivinhar, é isso, eu vou adivinhar. Você pediu água, você só falou que tava com sede. Falou que tava com sede, eu também tô, traz um copo também pra mim, tá bom, vamos lá. É engraçado, né? Mas então que bom que a gente dá esse colônia. Mas minha mulher, ela faz isso, eu já sei o que ela quer dizer. Agora você já sabe, né? Não, já. Porque depois de um tempo de casar, tem que aprender, senão não dá certo. Tô com vontade de tomar uma Coca-Cola, de novo. Tô com vontade de tomar um refrigerante, aí eu saio correndo e já vou pegar, sim. Sem pedir, né? Vamos colocar na tela as perguntas do nosso público, então. Pergunta Brasil, porque o Santa Receita responde. Vamos lá? Vamos ver quem é a primeira, é a Solange. Olá, Solange. Boa tarde, minha nora tem 23 anos e não tem menstruação regular. Só vem pra ela uma vez ao ano. Ao ano? Caramba! Quando vem? Fez ultrassom e está tudo normal? A tireoide também está normal. O que será que pode estar acontecendo? Um beijo pra você, Solange. Vamos saber. Solange, várias coisas podem estar acontecendo. Desde alterações que não aparecem no ultrassom, normalmente as alterações hormonais e, eventualmente, até o ovário policístico, que é a história bem típica. Então, o ovário policístico, às vezes, não precisa apresentar os cistos no ovário pra você ter uma síndrome anovulatória. E isso é bem possível que seja essa história. Tem que fazer uma dosagem hormonal, tem que dar uma olhada, tem que investigar e ver direitinho o que está acontecendo. Mas isso, às vezes, acontece. Principalmente as alterações hormonais. Agora, isso significa que ela não vai engravidar ou não tem nada a ver? Ela pode engravidar? Pode, pode engravidar. Já está grávida e nem saber, às vezes. É, às vezes, pode também. Porque não está ouvindo. Então, não quer dizer que ela não possa engravidar. Não, não. Pode engravidar, mas precisa investigar direitinho. É lógico, investigar pra saber o que é, né? Vamos à próxima, então. É a Maria Tereza. Olá, Tereza. Estou assistindo o programa e gostaria de saber se o HPV tem cura. Se, depois de uns três preventivos negativos, se isso quer dizer que a pessoa está curada. E eu aproveito para que o doutor Ricardo fale um pouco sobre o HPV. Tem vacina pra menina e é muito... E pra... Acho que não sei se tem pra garoto. Tem, doutor? Tem, pra meninos e meninas. Tem pra meninas e meninos. E é muito importante que você tome essa vacina, viu? É, o HPV é uma discussão interminável. Primeira coisa, o HPV, ele, 70% dos casos, o seu corpo, sem a gente saber, ele vai resolver e você vai tratar. Tem cura? Cura mesmo? O HPV, ele pode ficar vivo, quietinho na célula, sem se desenvolver. E sim, principalmente se você tiver imunidade normal. A hora que essa imunidade cai, como o herpes vírus também, outro tipo de vírus, de repente você pode desencadear uma nova ação da doença. E o que que dá o HPV? É um vírus, ele provoca o quê? O HPV, o principal sintoma do HPV é o aparecimento daquelas verruguinhas genitais. Mas ele pode não apresentar nenhum sintoma. Tanto no menino como na menina? Tanto no menino quanto na menina. Então, popularmente as pessoas conhecem como crista de galo, mas são aquelas verruguinhas na região genital, que é o vírus HPV. E a própria verruga fora da região genital também é o HPV. E às vezes pode se manifestar sem as verrugas. Sim, os tipos de baixo risco para câncer de colo de útero e câncer genitais, eles normalmente evoluem com essas formações de verruga e tal. Doutor Luba, então um HPV pode virar um câncer? Pode. Não é que o HPV vira um câncer. Tá, é um câncer? Também não. Não, então o quê? O vírus, para ele se dividir, ele tem que se inserir no material genético da célula da pessoa. Na hora que ele faz isso, aquela célula começa a produzir cópias do vírus. O problema é que essa célula pode se duplicar. Na hora que ela se duplica, ela já está com o material genético do vírus nela. E aí ela perde a capacidade de uma coisa que a gente chama de apoptose, que é a morte celular programada. Todo mundo vai ter uma morte programada, a célula também. Só que se ela perder essa habilidade, ela começa a se replicar e ela não para. E aí ela vira um tipo de câncer. A formação do câncer é mais ou menos essa. E a HPV tem cura? Então, você consegue um controle adequado, você não pode falar que sumiu porque fez três preventivos. Mesmo assim. Mas o espaçamento entre os preventivos pode ser tranquilo. Agora, se ela tiver algum episódio de queda da imunidade, convém ela retornar para voltar a fazer as rotinas mais rápidas. E para homens e mulheres que estão nos assistindo, como se pega o HPV? Normalmente sexualmente transmissível. Alguém tem, às vezes nem sabe que tem, já que ele pode ficar ali quietinho, escondido. Sim. Mas ela pode passar. Mesmo ele não estando manifestado. Sim. A pessoa sai com outra, a pessoa está normalzinha, tudo bem, mas pode ter o HPV. Pode. É uma coisa que é bastante comum no consultório. Às vezes a paciente chega e descobre, estou com o HPV, meu marido me traiu. Não. Calma, calma, calma. Não é nada disso. Você já pode ter o HPV anteriormente, até ter conhecido o seu marido, já pode até ter pego o HPV. Não é que o outro passou. Não é que o marido passou necessariamente. Pode estar com ela mesmo. É claro. Tá. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque tem a transmissão sexual, sim, mas tem também os outros tipos de transmissão. Eu tive um, tenho cinco meninas, elas são cinco irmãs. A três já tem relação sexual, que são mais velhas, e mais duas não tem. Mas elas são todas da mesma forma. Então, usam todas as mesmas roupas, inclusive as roupas íntimas. O que que acontece? A cinco tem HPV, mesmo as que não tem relação sexual. HPV se pega também pelo uso de roupa íntima de outra pessoa? Na verdade, acaba pegando uma roupa usada, alguma coisa, e acaba transmitindo também. E que outro meio de transmissão? É, tem aquela história do banheiro, eu não acredito muito nisso, mas é um pouco falado. Gilete, né, de você, de repente, fazer a depilação com gilete, e aí a outra pessoa usar a mesma gilete e fazer a depilação, você pega, isso é bem possível. Eu acho que cuidar de higiene, todos nós devemos ter, né, contato. Eu acho que a primeira coisa que a mãe ensina, principalmente pra menina, porque o menino faz xixi de pé, né, e a menina fica longe. A menina tem que ter essa proteção, ou aprende a fazer mais ou menos assim, sem encostar em bacias que você não conhece, ou levar um protetor, forrar esse local, porque essa é uma das coisas que você pode pegar. É difícil, né? É difícil, mas enfim... Você tem que realmente encostar muito. Mas não custa, né? E agora usar a roupa de outra, olha o problema que dá aí. Bom, então tá respondido, não que tenha cura, mas tem controle, tá, Tereza? Aqui é a Fernanda, linda Fernanda, olha lá que bonitona, Fernanda. Boa tarde, tenho 40 anos, tive uma gravidez tubária e tirei uma trompa. Qual a possibilidade de engravidar novamente? Ela é carioca. É, assim, possibilidade em termos de taxa de gravidez é difícil, porque ela tem 40 anos, a gente tem que levar algumas outras coisas em consideração. O fato dela ter tido uma gravidez tubária, que é uma gravidez na trompa, facilita com que ela possa ter uma nova gravidez tubária na outra trompa. E ela tirou uma. É, ela pode ter uma nova gravidez na trompa, porque mostra talvez um prejuízo dessa função das trompas. Isso é mais comum em quem já teve. Essa opinação ela pode ter de novo na trompa? Sim, é mais comum do que o resto da população, na verdade. Mas ela pode engravidar também. Com 40 anos ela tem que correr um pouquinho, porque... Mas tem gente engravidando até com quase 50, doutor? É, normalmente faz tratamento, mas ninguém conta. Não conta que fez tratamento, mas ela pode fazer o tratamento. Pode, claro. Quer dizer, não impede que tenha. E se ela fizer o tratamento de fertilização, é possível então já colocar no lugar certinho para ela não ter essa gravidez tubária? Pode acontecer mesmo com a fertilização in vitro. Na hora que você injeta os embriões dentro do útero, eles podem ir em direção às trompas também. É raro acontecer isso, mas isso é uma complicação descrita. Mas normalmente, assim, aí não é por conta da trompa. É, mas pena que é um tratamento que nem todo mundo ainda tem acesso. Eu acho que já barateou bastante, né? Você pode procurar esse tipo de ajuda, tem que correr aos 40. Mas eu tenho um caminho, ó. Nossa Senhora. De verdade. Não é? Até a princesa Isabel fez promessa para Nossa Senhora para engravidar e depois teve quatro filhos. Eu acho que fé. A fé... Você consegue tudo tendo fé. Então, boa sorte para você. Tenha fé. Tá bom? Para ajudar as pessoas nesse caminho que você falou de ser mais fácil e ter um custo melhor, a gente fez um projeto de parceria com uma menina que chama a Cláudia. A Claudinha, ela é o meu anjo da guarda que eu brinco. É. E ela tem um projeto super interessante que chama Acabei de Descobrir. E o pessoal encontra aí na internet, no Facebook. Acabei de Descobrir. Acabei de Descobrir, Five e Seus Mistérios. É super legal. Dá uma entrada lá super acessível. É muito legal. E é um projeto que ajuda as mulheres... É um projeto de ajuda de custo para a fertilização. Então, dá uma olhada também, Fernanda. Aqui é a Viviane. Boa tarde, doutor Lube Claudete. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Viviane. Tenho 33 anos e estou tentando há 11 anos engravidar. Tenho síndrome do ovário policístico. Você é metade do Brasil. E até hoje só encontrei médicos que querem me tratar com anticoncepcional. Como posso tratar dessa síndrome, né? Que é o SOP lá, o SOP, sem ser com anticoncepcional? Meu esposo já fez exames. A única causa da infertilidade é essa síndrome. Grande beijo. Aí é lógico, ela não quer tomar anticoncepcional porque ela quer engravidar. Engravidar, é. Muito comum os médicos fazerem isso, né? Eles dão 2, 3 meses de anticoncepcional e esperam com que depois aquele ovário vai pegar um pouquinho no tranco. Isso já está meio provado que não adianta, não resolve. A gente precisa arrumar um jeito de fazer você ovular. A primeira coisa, normalmente, é usar... Tem uma medicação que o nome do princípio ativo é metformina. Vale a pena conversar com o seu ginecologista. E tem um tipo de vitamina, que é o Mil Inusitol, que é muito bom também pra te ajudar. Se nenhum desses dois fizerem você voltar a ovular, que esse é o grande problema da dificuldade de engravidar, procure realmente um especialista de reprodução, porque aí, com algum indutor de ovulação, mas de uma maneira controlada, porque com o ovário policístico o paciente tem alguns riscos maiores de tomar remédio de indução de ovulação sozinho, você acompanha essa ovulação e, de repente, consegue engravidar com tranquilidade. Aproveita pra ir rápido, porque você está numa idade boa pra engravidar agora. 33, né? 33, é. Eu acho importante isso. 11 anos, né? 11 anos está na hora de procurar alguém. 11 anos esperando, né? E não esqueça do que eu falei. Nossa, é importante. Estou aqui na frente de um médico, né? Mas é importante. Que é mais ciência, mais os médicos que conhecem, né? Você sabe que eu saio daqui, quase todas as vezes que eu venho aqui, eu saio daqui e vou pra Basílica, acender velas, em agradecimento aos tratamentos dos meus pacientes, a tudo que também Deus faz de bom pra mim, mas quase todas as vezes aqui eu saio daqui e vou pra lá. Fé em primeiro lugar. É importante, né? Isso é muito importante. O acreditar, assim, ter fé, eu acho que é o que move a gente, né? E ainda bem que existe, porque senão, não é? Porque a fé vem junto com a esperança, né? Com aquela vontade ou a certeza de que vai se realizar. Mas, ó, cabeça é tudo, viu? Por isso que muitos casais que não conseguem engravidar, adotam e acabam engravidando, né? De repente engravidando sem querer. É quase certeza. De repente. De repente. É demais mesmo. Mas é bom o doutor estar falando isso, porque disseram pra mulher, olha, você pode trabalhar fora, você pode engravidar mais tarde, você pode ter o filho e continuar trabalhando. Só que esqueceram de nos dizer que, primeiro, ter filho e trabalhar é um pepino, porque o coração dói, a culpa bate na cabeça, você deixa a criança ou na escolinha, ou com a mãe, ou com alguém e tem que voltar ao trabalho. Isso não é fácil. Pra mulher nenhuma pinta um sentimento de culpa sempre. E também esqueceram de dizer pra gente que engravidar mais tarde é difícil. Não é fácil, não. Então, você pode engravidar mais tarde? Pode. Mas não é o ideal, né, doutor? É mais difícil. Todos os dias eu falo isso. Olha... Está certo, tem que avisar mesmo. Põe isso como uma prioridade. Não, doutor, eu não quero... Bom, tudo bem. Então congela uns óvulos, deixa lá congelado. Um dia, se você não conseguir, ele está lá. Mas é uma coisa que, acho que um tempo atrás a gente falava que tudo bem, mas eu acho que... Não é tudo bem assim, né? Não é tudo bem tão bem assim. Tão bem assim. E Deus fez as coisas certinhas. Qual é o melhor... Qual o período melhor pra uma mulher engravidar? O ideal até os 35 anos. Até os 35 anos. Maria. Oi, Maria. Boa tarde, Claudete. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Maria. Eu tenho 34 anos, tenho endometriose, já fiz 4 cirurgias. Tenho uma filha de 9 anos. Ó, ela se engravidou certinho. 34, já tem uma de 9. Graças a Deus. E a 3 tenta engravidar novamente. Quanto tempo posso tentar engravidar sem risco da endometriose voltar, né? Ela é de Joinville, uma linda cidade, lá do Festival da Dança, né? Em Santa Catarina. Beijos a todos aí de Joinville. 50% das endometrioses operadas voltam. Voltam. Engravidando ou não. Engravidando ou não. Então, assim, o tratamento da endometriose pós-cirurgia que evita o retorno é você fazer um bloqueio hormonal. Quando você faz esse bloqueio hormonal, você não engravida. Então, são dois caminhos completamente opostos. Tentar engravidar necessariamente traz o risco de você voltar a ter a doença. Não dá pra, assim, quantificar se vai voltar ou não, mas é uma boa chance de voltar, sim. Tá certo. Tem mais aqui? Tem. A Fernanda. Olha que bonitinho os bonequinhos lá. Oi, Cláudio. Boa tarde. Oi, Fê. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Fernanda. Tenho 40 anos, a minha menstruação não vem mais de mês a mês, né? Todos os meses, como antes. E quando vem, vem pouco. Será que já estou entrando na menopausa? Obrigada. A Fernanda é de Bertioga, São Paulo. Às vezes, né, doutora, a mulher é surpreendida com uma menopausa bem precoce. A menopausa precoce, a gente fala que é antes dos 40 anos. Ou até com os 40. A partir do momento, a gente brinca, né, a gestante idosa, ela é gestante idosa a partir dos 36 anos. Por definição, a gente fala que a gestante idosa, ela já está no climatério. Então, aquele período pós-menopausa, a gente chama de climatério. Então, com 40 anos, ela já está. Pode ser? Pode. Pode ser, eventualmente, uma falhazinha temporária, não necessariamente que isso fica sempre. O pré-menopausa, então? Antes da menopausa ou climatério? Não existe o pré, existe o pére. Pére? É, em volta. Mas não é pós, não é depois da menopausa, é antes. O pós-menopausa e o pére-menopausa. Antes, a gente não tem como saber. Então, o pére que é o climatério. O climatério é a partir dos 38, 40 anos em diante. E o que acontece no climatério? O climatério, você já começa a ter aqueles sintomas onde vai acontecer o último evento da menstruação, que chama-se menopausa. Ah, e aí já... De repente, a falha, o calor, mal-estar, insônia, irritabilidade, mais aqueles 200 sintomas. Ah, mas de repente, minha filha, você vê, porque você tem 40 anos, não veio e tá pensando que a menopausa é um filho, hein? É, às vezes também. Pode ser, né? Pode ser também. Se às vezes você tá pensando que é uma coisa, ainda é a outra, né? Aí, uma vez também me falaram uma coisa, que o útero é uma caixinha só pra ter bebê. Que a mulher não deve ficar tão arrasada quando tem que fazer uma cirurgia e tirar o útero, né? Ou de entrar na menopausa. Se você já teve os filhos, se tá tudo bem, né? Também não é o fim do mundo isso, porque hoje em dia dá pra passar muito bem. Até aquelas que não têm a sorte de passar muito bem de qualquer maneira, naturalmente, têm essa ajuda. E outra, se fosse tão bom, não ia chamar, não é? Como é que fala? Incômodo. Incômodo, não é? Então, ficar livre da menopausa também, da menstruação pode ser muito bom. É, quando tem que tirar, eu acho que é tranquilo. Acho que, às vezes, a gente se depara em situações em que, talvez, o paciente fala assim pra gente, doutor, mas não pode tirar o útero logo? Já a gente não resolve isso? Às vezes é dar um tiro de bazuca pra matar uma mosca. Às vezes essa não é a melhor solução. E também tem riscos. Lógico. Mas quanto recomendável, também não precisa ficar arrasada. Aí não tem que ficar arrasada de jeito nenhum. Em depressão, nem nada. Bola pra frente. Não é? Doutor, um grande beijo. Tchau.